E a propina como foi paga? Ele acreditou, eu tinha uma conta corrente interna com ele e ele me acreditou a conta corrente interna no valor da propina depois de acertado com ele e com o José Carlos Clubzic o valor da propina na sala dele, na sede da JIF aí ele me acreditou a minha paneira interna e eu fui sacando o dinheiro através de notas fiscais de emissão de empresas minhas ou através de boletos que eu mandei para ele pagar ou através de depósitos que eu pedi para ele efetuar e se eu não me recordo, uma ou duas operações que não são de valor quer dizer, são de valores expressivos, mas não são de valores expressivos frente à monta dos valores que eu e ele transacionávamos em pagamento lá fora então, mas 95% do que eu recebi do Joesley foi através da emissão de notas fiscais Tá, e você fez o que com esse dinheiro? Quando eu recebi o dinheiro, como é que você distribuiu ele para os outros? Não, aí quando eu recebi o dinheiro o dinheiro entrava na minha conta corrente Qual das suas empresas? Ah, eu era da Viscar e eu era da Araguaia e aí eu pagava boletos de supermercado ou boletos de contas que um doleiro que chama Tony me mandava e ele me cobrava um percentual e me entregava em dinheiro vivo o dinheiro vivo chegando na minha mão eu distribuía para quem eu tinha que pagar que nesse caso era o Eduardo Cunha e fazia o repasse para quem era de direito dentro do PMDB que eram as pessoas que apoiavam ele dentro do PMDB Que eram? Era Henrique Alves, Michel Temer todas essas pessoas a bancada que a gente chamava de bancada do Eduardo Cunha Só relembrando aquele jornal Henrique Eduardo Alves Michel Temer o Geddel não recebia do FGTS porque o Geddel nessa época não era ligado ao Eduardo Cunha quando tem a relação mais próxima depois que o Geddel entrou dentro da caixa eles eram até meio eram opostos dentro do PMDB Quanto é que foi pago para o Financio, Carlos? 9.750.000 Como é que foi a recuperacionalização desse parêntico? Crédito na minha conta interna na JBS Aquela conta corrente informal? É Todos os créditos são na conta corrente informal e aí depois eu sacava daquela mesma maneira que eu já descrevia para o senhor através da emissão de notas fiscais E nesse caso o senhor pagou integralmente a parte do Cunha e ele como é que era chegava a parte do Geddel? Aí era 60, 65% para o Geddel dependendo da operação e o resto eu e o Cunha meiavam no meio ou eu dava 5% a mais para o Cunha e o resto ficava para mim dependia da operação e da necessidade de caixa que ele tinha A relação minha com o Eduardo Cunha sempre foi muito boa porque porque eu não tinha se ele às vezes queria ter maior participação no lucro que eu eu precisava do dinheiro mais do que eu para ter o projeto dele de político atendido eu não tinha problema em fazer nenhuma sessão e falava tá bom tá bom porque eu apostava que ele ia realmente chegar onde chegou que foi chegar a ser a pessoa que tinha mais importância mais poder no Brasil foi um período curto de tempo mas ele chegou no caso que recebeu esse valor aqui além que eu saiba eu o Eduardo o Geddel mas como tudo que chegava no Eduardo o Eduardo redistribuía o Eduardo ele funcionava como se fosse um banco de corrupção de políticos ou seja todo mundo que precisava de recursos pedia para ele e ele cedia os recursos e em troca mandava no mandato do cara era assim que funcionava se eu queria explicar o seguinte o Michel tem no caso ele não tinha um operador único para tudo ele teria operadores específicos para cada área é isso? ele não concentrava nada com uma pessoa só ele diluía o risco dele ele não deixando nada operacionalizado com uma pessoa só com um só operador então você vê por exemplo para receber dinheiro ele tinha o Zé Iunes que esse eu tenho certeza depois vinha a saber o Coronel Lima certo entre as pessoas que o senhor menciona então que ele teria como fonte de recursos o senhor menciona por exemplo quatro pessoas aqui principais além do sócio das propinas o senhor fala dos recursos que viriam do Eduardo Cunha do senhor Eduardo Cunha Eduardo Cunha eu não diretamente mas indiretamente financiando ele Gedel Vieira Lima o senhor menciona Gedel Vieira Lima de alguma forma o Gedel Vieira Lima acho que não dividia com ele o que recebia tá tá erroneo tá erroneo José Iunes também não dividia porque o José Iunes administrava a propina ele administrava a propina do Michel Temer exatamente José Iunes e o Coronel Lima recebiam administravam a propina o José Iunes além de administrar investia a propina porque ele era dono de uma empreiteira uma incorporadora em São Paulo isso o Coronel Lima não o José Iunes e o Coronel Lima o Coronel Lima tem uma empreiteira e aí o Michel acho que operacionalizava óbvios pra ele alguma coisa desse tipo o nome deve ter que você sabe o nome o José Iunes investia a propina através desse incorporador da incorporadora imobiliária dele qual nome? Iunes não, não da incorporadora que você sabe do José Iunes Iunes é Y U N N Y você menciona também que tem conhecimento de outros operadores ou pessoas que de certa forma atuaram então vamos deixar claro porque como eu não tive tempo de ler isso aqui inteiro que o Gedel Vieira Lima não posso afirmar em momento nenhum que o Gedel Vieira Lima do dinheiro que eu repassei a ele ele deu parte pro Temer não tenho como afirmar isso só tem essa informação relativa ao Cunha ao Cunha 100% 110% de certeza certo perfeito que propina do Cunha ia para Michel Temer e do Wagner Ross também e do Wagner Ross também certeza absoluta se eu menciono no seu anexo que tem conhecimento de outros operadores do presidente Michel ou outras pessoas que ajudaram Michel Temer a receber propina se eu menciono principalmente através de relatos de Eduardo Cunha e Joesley Batista é isso mesmo isso certo Rocha Loures Rodrigo Rocha Loures o senhor menciona que não conhecia não conheço certo mas o senhor afirma que ele foi operador de Michel Temer após Gedel deixar de ser ministro com base em que o senhor afirma isso as notícias nas quais eu fui envolvido os processos nos quais eu fui envolvido